O título da minha fala aqui vai ser A Tecnologia e as Revoluções da Vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de propor que a gente analisasse esses dois conceitos. Pode parecer alguma coisa meio óbvia, mas de nós refletirmos um pouco sobre esses dois conceitos, tecnologia e vida. O que a gente pode pensar em torno disso? E também sobre o conceito de revolução. Quando nós falamos de revolução, em geral, nós abordamos esse conceito do ponto de vista político. Então, a revolução era sempre vista como revoluções políticas, uma sucessão de alterações políticas, as quais nós nomeamos como revolução. O filósofo contemporâneo alemão Peter Sloterdijk vai produzir uma alteração nesse conceito. E ele vai dizer que, no fundo, toda revolução é técnica ou tecnológica. Por quê? Porque, na verdade, as alterações políticas seriam quase que subprodutos ou efeitos colaterais de alterações mais profundas que são técnicas. E, por conseguinte, o Sloterdijk vai cunhar o conceito de cesura, justamente para distinguir mudanças muito grandes, de espectros muito grandes, de longa duração, são cesuras. E as revoluções, para distinguir essas alterações grandes das chamadas revoluções políticas. Eu estou usando aqui o conceito de revolução nessa acepção do Sloterdijk, de cesura. E justamente por quê? Porque a minha proposta aqui, para a gente refletir um pouco, é de imaginar que as cesuras, essas mudanças de longa duração, elas sempre são tecnológicas e eu adicionaria aqui mais um termo, biológicas. Então, quando a gente vai investigar cesuras, alterações de longa duração, nós temos que pensar em mudanças, essas revoluções cesuras, elas sempre são mudanças tecnológicas e biológicas. E aí, aos poucos, eu pretendo aqui desenvolver com vocês, para a gente entender o que são essas alterações tecnológicas e biológicas. E quando a gente pensa nessas alterações, de um ponto de vista que eu tenho desenvolvido e tenho refletido sobre ele, essas alterações, elas são sempre alterações de meios. O que são meios? Quando a gente se pergunta o que é um meio? O meio é tudo aquilo que estabelece duas funções, envolver e mediar. Então, existem meios que envolvem, daí, num sentido de meio circundante, e existem meios mediadores, no sentido de um meio que estabelece uma relação instrumental com aquilo que nos cerca. Então, quando a gente pensa num meio que medeia, ele é um instrumento, ou seja, um meio mediador. E quando nós pensamos em um meio que envolve, esse meio é um meio ambiente, uma atmosfera e aquilo que eu costumo chamar de meio mundo, um meio hífen mundo. Eu tenho feito essas duas distinções, sobretudo a partir da chamada teoria das mídias, que é uma linha do pensamento contemporâneo bastante interessante, mas só para a gente também tomar cuidado que esse conceito de mídia, ele pressupõe um tipo de tecnologia bastante recente. Quando a gente fala mídia, a gente imagina que a gente está falando dessas câmeras aqui, desse ambiente tecnológico. E por isso é interessante usar o termo em latim, que é media, que quer dizer meios, o conjunto de meios.